Esse é o Jair, o cara que gosta de moto, de farofa e caldo de cana. Ele é estourado, mas ele só pensa que é bom. O Jair que baixou o preço da gasolina, dos alimentos, de remédios para câncer, AIDS e de outros 6 mil produtos. Olha esse preço aí, agora tá bem melhor, viu? Esse é o Jair que entendeu que o Bolsa Família ficou velho e sem valor. E por isso criou e vai manter o Auxílio Brasil de 600 reais. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. O Jair que investe no empreendedor, o cara que criou mais de 70 leis para proteger as mulheres. Só no ano passado, 1 milhão e 300 mil vagas de trabalho foram ocupadas por mulheres. Com saúde digital, Bolsonaro vai implantar o prontuário eletrônico em 100% das unidades de saúde do país. O Educa Mais vai investir na valorização dos professores e na infraestrutura das escolas. O Jair que já entregou mais de 1 milhão e 200 mil casas, encarou a obra da transposição do Rio São Francisco. O Jair tá fazendo pontes, estradas, rodovias, ferrovias e obras pelo país inteiro. Esse é o Jair Bolsonaro, capitão do povo.